Música Olá pessoas, sejam bem-vindos ao Veredito, nosso quadro aqui da Central, em que a gente traz a nossa análise e a nossa opinião sobre os últimos lançamentos do mundo dos games. O game da vez é World War Z, o game de zumbi baseado no filme, né, com o Brad Pitt que se tornou um blockbuster de zumbis. Quem jogou o game dessa vez foi o White, o White zerou o game tanto na versão de Xbox quanto na versão de PC, ele teve a oportunidade de jogar e agora ele vai dar a nossa opinião sobre o game. White, vamos começar então falando sobre a história, a campanha, como que funciona a história, a campanha do game, você que já zerou ele por completo. Certo, antes de falar da história eu só quero dizer que você pode jogar o game nas plataformas do Xbox, do Playstation 4 ou do PC e o preço do jogo aí tá em torno de 125 reais no Xbox e 140 alguma coisa no Playstation e no PC ele é exclusivo da Epic Games custando 19 dólares, tá? Eu vou deixar os preços na descrição pra vocês. E olha só galera, a campanha do jogo, ela é um pouco, digamos assim, rasa, é bem rasa, porque você vai entrar na campanha, você vai ter duas opções, ou jogar online ou jogar offline, certo? Se você estiver jogando com um amigo, que você pode jogar em coop, você não consegue buscar a partida offline só com seu amigo, você vai ser obrigado a entrar numa partida com outras duas pessoas aleatórias, tá? E se você quiser jogar offline só sozinho, que vai completar ali com alguns bots. E o que acontece? Essa campanha é dividida em quatro localidades, você tem Jerusalém, Nova York, Moscou e Tóquio e cada uma delas tem uma história totalmente diferente e cada um desses locais tem tipo três missões e também são missões aleatórias. Então a história nesse jogo não importa, não tem nada a ver com filme, a história é sem nexo, são só motivos, é só um background pra você ir até o local, fazer algum objetivo, fazer alguma coisa que tá pedindo, matar zumbi pra caramba, matar horda pra caramba e ponto. A história do jogo é simplesmente nula, tá? E sobre a campanha ainda, como eu falei, ela é bem pequena, ela dura aí mais ou menos umas cinco horas e meia, tá? Ela é bem curta mesmo, então se você vai querer jogar esse jogo aqui, com certeza não é só pela campanha porque o jogo tem um multiplayer. Você, né, tava falando da questão da história que não tem nada a ver com o filme e como cada missão é uma coisa diferente, é uma coisa bem semelhante ao Left 4 Dead, né? Porque muita gente assemelhou muito o jogo em questão de gameplay, de história, com o Left 4 Dead. Então é interessante ver que até a questão de missões é bem semelhante, cada missão é única e cada missão, né, tem um lugar diferente com uma proposta diferente. Já falando de Left 4 Dead, né, e de gameplay, como que funciona a gameplay do game? Ela é realmente um Left 4 Dead? Ela é diferente? Qual é a pegada dela? Qual é a da gameplay do World War Z? É, a galera fica comparando bastante, né, com Left 4 Dead. E assim, a gameplay basicamente é, você entra na missão e você tem que fazer algum objetivo, como eu disse. Chegando no objetivo, você vai ter que defender uma área e o grande diferencial desse jogo, né, é aquelas hordas gigantes, monstruosas que vêm por cima das montanhas. Tipo, mano, parece um formigueiro de zumbi, tá ligado? Descendo, é uma loucura. E você ali vai ter milhões e milhões de opções de armas e granadas e bazucas e você escolhe isso pra matar zumbi. Eu acho que o diferencial desse jogo é você matar hordas gigantescas de zumbis. A gameplay, então, você vai poder utilizar ali grades de choque, né, morteiros, tem torretas também automáticas, que a galera tá relacionando também, que parece com as do The Division. Então, o jogo em questão de gameplay é bem divertido, cara. Jogar em amigos e matar hordas gigantescas que vêm pra cima de você e você tem que ter uma estratégia, porque como o jogo tem várias dificuldades, né, tem um modo fácil, normal, difícil, muito difícil e insano. Então, são cinco dificuldades que vão te fazer querer melhorar no jogo caso você curta esse tipo de gameplay, sabe? Então, sei lá, lá no modo muito insano, você não pode cair nenhuma vez, senão você já perde a missão. Seu amigo não pode te ressuscitar, por exemplo. Então, é bem difícil e é bem desafiador. Eu joguei no normal e joguei no difícil também um pouco. E, cara, pra te ter noção, até no difícil, entrando com alguns caras aleatórios na internet, a gente perde a missão muito fácil. E você falou dessas questões de dificuldade, né? O que a dificuldade te recompensa no jogo, pra seu estímulo, pra você jogar em dificuldades maiores? Então, a dificuldade, ela vai te ajudar na progressão, porque no final das partidas você sempre ganha umas moedinhas pra poder upar habilidades, skills, upar armas, né? Todo final de jogo você upa o personagem que você tá jogando, porque tem várias classes também, e você também ganha level nas suas armas. Então, a arma que você usa no jogo, ela dá XP pra você também. É tipo progressão total do jogo, é personagem, classe, arma, e você vai upando tudo. Ah, legal. Então, já que você já tá falando de recompensas de classes e progressão, já vamos falar sobre isso. Então, como que funciona a questão de classes e, o mais importante, a progressão nelas, né? Como você falou das recompensas. Como funciona essa parte no jogo? O jogo tem duas, quatro, seis classes. Tem atirador, infernal, médico, reparador, retalhador e exterminador. Cada uma delas tem um gadget especial, por exemplo, né? Por exemplo, o atirador usa uma granada, o infernal ele vai ter ali uma C4, então cada um tem a sua especialidade, certo? E pra upar as classes, você tem que jogar com elas, certo? Então, você jogando com elas, você ganha nível de classe, e cada classe vai até nível 30, e você tem uma árvore de habilidades dessa classe gigantesca. É muita coisa pra upar, tá ligado? Então, por exemplo, você jogou de atirador até nível 30, upou tudo. Agora você pode jogar de infernal, você upa tudo. Agora você joga de médico e upa tudo, e assim sucessivamente até você cansar. Então, é muita coisa pra fazer, é muita progressão, e você tem bastante opções, né? E isso é bom. Certo, e essa questão de classes e progressão é interessante, mas como que isso afeta, por exemplo, a gameplay em questão de inimigos? A gente tem inimigos diferentes no game pra cada uma dessas classes brilhar e se diferenciar? Bom, tem umas diferenças também na melhoria das classes, né? Que, por exemplo, você também pode customizar suas armas. Então, as armas, você também tem uma progressão separada. Então, se tu usa muito rifle de assalto, você vai lá e upa o rifle de assalto usando os seus pontinhos de XP, e você deixa ele mais forte até deixar ele no nível máximo. E em questão de inimigos, cara, isso é uma parte muito decepcionante no jogo, na minha opinião, porque só tem quatro inimigos diferenciados dos zumbis normais, assim. A gente tem o cara que fica gritando que nem um retardado, que fica chamando os zumbis. A gente tem um cara que solta um gás, e quando você entra nesse gás, você toma dano. Tem também o cara que é meio tanque, que vem correndo atrás de você. E tem um que parece o Leaker, né? Eu chamo de Leaker do Resident Evil, que pula em você. Ele sempre fica meio escondidinho, assim, é bem safado. Entendi. Então, assim, é poucos inimigos diferentes. Eu achei que era porque eu tava no começo do jogo ainda, mas não até o fim do jogo. É sempre os mesmos. E eu acho que o grande diferencial mesmo dos inimigos é as hordas. Em questão individual, eles enjoam muito rápido, porque são muito poucos. O jogo tem multiplayer? Como funciona o multiplayer? Porque eu sei que ele é um jogo focado em co-op, né? Mas ele tem algum outro aspecto multiplayer, em geral? Tá, tem multiplayer. É tipo um COD. Tem vários tipos de jogos. Você pode entrar em minijogos. Tem dominação de horda, que é tipo ponto A, B e C. Você domina o ponto e tem que ficar defendendo ganhando o ponto, certo? Tem o rei do pedaço, que é tipo, em vez de três pontos, você tem um único ponto pra capturar e você tem que segurar ele. Tem mata-mata, que é duas equipes. Quem chega em 50 primeiro ganha. E isso é bem legal, porque é um modo que a galera gosta de jogar bastante. Tem um modo que você tem que pegar recursos espalhados pelo mapa, né? E tem outro que você tem que encontrar uma vacina e segurar ela o máximo de tempo possível e quem segurar mais ganha. Só que o interessante desse multiplayer é que ele não é convencional. Ele é assim, por exemplo, no mata-mata, ao invés de você se preocupar só com o seu inimigo, você tem que se preocupar porque em momentos do jogo, a cada, sei lá, 30, 40 segundos, vem uma horda gigantesca de zumbi, tá ligado? Então, tipo, tem zumbi no meio dos seus inimigos, tá ligado? Então é bem divertido, assim. Eu gostei de jogar com amigos, sabe? Certo, então ainda tem alguns aspectos de PvP e PvE. Interessante, dá pra fazer um multiplayer bem legal mesmo. Você já falou de PvP, já falou de PvE e, cara, todos esses modos diferentes, todas essas campanhas, fazem o jogo ter um fator de replay legal? Tipo, ele é repetitivo, ele é cansativo, você consegue jogar ele por muito tempo, como é que faz pra jogar ele várias vezes? Bom, eu joguei 10 horas do jogo, terminei a campanha e joguei bastante no multiplayer. Na minha opinião, o jogo, o fator replay dele é minúsculo. Eu acho super enjoativo, porque a gente tem só 11 missões na campanha principal, em 4 localidades. Só que, cara, ficar repetindo elas, só se você gostar muito desse estilo de jogo, e se você quiser tentar as dificuldades lá muito difíceis com um grupo fechado. Porque, como eu falei, é muito complicado você entrar em um grupo aleatório de pessoas e você se dar bem com eles, porque geralmente vai falhar a missão, porque alguém vai fazer alguma merda, entendeu? Então, o fator replay do jogo, se você curte muito jogo de zumbi nesse estilo, eu acho que é ok pra você. Mas, na minha opinião, no meu gosto, ele é muito repetitivo, sabe? Eu jogaria aí, sei lá, mais umas 5, 6 horas, eu já estaria saturado de jogar essa campanha de novo e ficar repetindo os jogos no multiplayer. Porque o multiplayer tem um grande problema. Ele não tem servidor brasileiro, então tem lag. Então, você tem lá o ping de 140 de um servidor norte-americano, e aí complica, né? A gente perde, morre e não sabe por que morreu por causa do lag. Aí fica difícil, né? Aí é complicado. E, ainda mais, é um problema que se é repetitivo e você tem aquelas várias classes, né? E várias progressões pra você fazer, fica meio chato de você ficar repetindo missão só pra poder progredir, né? Então, só vai ficar os guerreiros mesmo jogando até zerar o game, né? E, cara, em questão, assim, de gráficos e problemas técnicos, o game é bonito, feio, ele dá travadas, gargaladas, como funciona a questão, aspectos técnicos do game? Bom, o jogo custa 40 dólares. Então, eu tenho que analisar o jogo como um jogo que não é AAA, né? Então, pra um jogo que não é preço full, o jogo é muito bonito. Eu fiquei impressionado quando eu entrei na cidade de Tóquio e me lembrou muito Overwatch também, cara. Tipo, gráfico, assim. O jogo é bem bonito, cara. Bem pulidinho em questão gráfica. Só que ele tem muito problema de... Eu joguei no Xbox, né? Tem muito problema de diminuição de FPS nas hordas gigantescas. O FPS cai lá pra 15, 20 e complica bastante. E, sem contar as crachadas, né? Você tá no meio da missão, cracha o jogo e você perde. Eu já perdi inúmeras missões com craches. Então, é bem complicado essa questão. Também já fiquei preso dentro de caixa. Já vi zumbi aparecendo na minha frente do nada. Tipo, respawnou, assim, do nada na minha frente. Não sei de onde ele saiu. Então, zumbi caindo do céu. Sendo que não tinha helicóptero nenhum derrubando, nem avião, nem nada. Não tinha nenhuma estrutura em cima. Bizarro. Então, eu queria saber, pra quem que você recomendaria esse game? Quem são as pessoas que deveriam se interessar em World War Z? Eu acho que a pessoa que vai gostar disso aqui é quem tem amigos pra jogar com ela. Se você tem amigos, compre junto com ele e jogue junto. Se você for jogar sozinho é meio complicado, eu não recomendo. Você vai cansar, você vai se irritar, vai ter problema com pessoas aleatórias. E se você curte jogos de zumbi, pra matar zumbi, né, cara? Se você curte Left 4 Dead e tá órfão aí do jogo, né? Compra que ele é bem parecido. Beleza, West. Então, vamos chegar, então, ao veredito final. Qual que é a nota que você daria pro jogo? Ele vale ou não a pena ser comprado? E consideração final? Beleza. Pela questão de gameplay, o jogo é divertido pra jogar com amigos. Então, isso é um ponto positivo. Porém, ele é muito repetitivo, então ele perde um pouco nisso. Ele tem bastante problemas técnicos, mas é um jogo mais barato. Então, pensando aí na balança de preço, problemas, diversão, eu compraria esse jogo com certeza, mas ele não é nenhuma Masterpiece. Ele é um jogo 7,5 na minha opinião. Beleza, então 7,5 vale a pena, mas não é Masterpiece. É um jogo ok, então, dá pra se divertir, dá pra aproveitar. É um jogo ok, que dá pra se divertir com amigos. Beleza, então aí temos o nosso veredito de World War Z. O White já jogou. Eu até joguei um pouquinho no PC, deu pra jogar um pouquinho com você, né, cara? Mas eu não posso opinar muito, né? Mas realmente, ele é divertido, eu acho que com amigos deve ser muito da hora pra eu passar um tempo, especialmente como você falou pra galera do Left 4 Dead, né? Mas enfim, galera, essas são as nossas opiniões. Qual que é a sua opinião sobre World War Z? Você chegou a jogar? Você já jogou? Qual que é o seu veredito? Deixe a sua opinião nos comentários e bora debater sobre o game, beleza? Enfim, não se esqueça também de checar os nossos outros vídeos, análises do nosso quadro Overedito. É só clicar pra ver a playlist e lá você acompanha as nossas análises completas de outros games. Galera, não se esqueça de se inscrever e clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhum upload aqui da Central. E muito obrigado pela sua atenção. Aqui quem falou pra vocês foi o Lion e o White. Muito obrigado. Espero que vocês tenham um ótimo dia e uma boa sorte nos campos de batalha. Até mais. Tchau.